Dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. E nesta data tão especial, a Basílica de Santo Antônio de Americana realiza a tradicional venda do bolo do padroeiro da cidade. A data é comemorada um dia depois do dia dos namorados e os fiéis fazem orações para conquistar um bom casamento ou namoro. No entanto, a devoção a Santo Antônio vai muito além do que apenas aquele que resolve dificuldades amorosas. É uma alegria acolher os peregrinos, os fiéis devotos de Santo Antônio. E como dizia Dom Darcy Nicioli, que é bispo agora de Diamantina, Santo Antônio é de cada lugar. Hoje Santo Antônio é de Americana, do nosso povo de Americana, da fé simples, desse coração que ama a Deus, um coração apaixonado pelo Evangelho, pela palavra, pela solidariedade e pela fraternidade, né? Esse espírito franciscano que Santo Antônio sempre carregou. E é claro, desse dia tão especial, nós temos aqui o nosso bolo de Santo Antônio. A gente coloca umas medalhinhas de Santo Antônio também dentro do bolo. Vamos ver se talvez você seja o felizardo que vai encontrar. Padre, você chegou a falar das medalhinhas. Quem encontra essa medalhinha no bolo, casa mesmo? É uma tradição, né? Que o povo tem essa fé que quando encontra a medalhinha de Santo Antônio, recebe essa benção especial para encontrar alguém que talvez você está sozinho, que está procurando. E a gente espera, né? Reza para que dê certo, para que funcione, que você alcance essa graça. São muitas as graças. Os milagres de Santo Antônio são inúmeros. São muitas pessoas que conseguiram. E por que não? Talvez você consiga também. E aí você falou também dos milagres. É que Santo Antônio, ele é mais conhecido como santo casamenteiro. Mas Santo Antônio também fez vários milagres, né padre? É, Santo Antônio tem inúmeros milagres. Tem o do menino que caiu do alpente da casa e era muito alto. A mãe invocou Santo Antônio, chamou, gritou pelo nome dele. E quando ela chegou embaixo, desesperada, achando que o filho já estava morto, e ela encontra o menino são, sem nenhum arranhão, sem nada. E um dia depois, ela foi à igreja e o menino viu uma imagem de Santo Antônio e disse para ela, mamãe, ali está o freio que me salvou, foi ele que me segurou para que eu não me machucasse. Santo Antônio que defendeu o pai dele também, quando foi o julgamento, né? Santo Antônio que é um grande pregador, comoveu os corações com a palavra de Deus, com a sua ternura, com o seu encanto, com o seu carinho. Gosto de pedir Santo Antônio para ajudar, dar força para a juventude, para que ande no bom caminho, para que tenha fé. Então você também, peça a sua graça a Santo Antônio nesse dia tão especial. Santo Antônio de Pádua nasceu em Portugal em 1191 e faleceu na Itália em 13 de junho de 1231. Seu nome de batismo era Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo, e passou a se chamar Antônio aos 25 anos, quando se tornou frade franciscano. Foi muito conhecido pela sua vida abedicada de riquezas, mesmo sendo de família com bom poder aquisitivo. Todo o trabalho que ele desenvolveu com os menos favorecidos foi imprescindível para que fosse rapidamente considerado santo após sua morte. A sua representação carregando o menino Jesus nos braços se deve ao grande amor que tinha por ele, e também porque ele teria recebido visões enquanto estava em orações. A canonização de Santo Antônio aconteceu pouco anos depois de sua morte. E ninguém quer perder um pedaço de bolo do santo casamenteiro. São 2.200 pedaços que serão vendidos até o meio-dia. A senhora sempre veio pegar pedaço? Todo ano? Todo ano. É muito bom, né? E assim a gente sai abençoado também. A senhora sempre comprou? Sempre foi tradição? Todo ano. Graças a Deus. Está levando quantos para casa? Um para mim e dois para a vizinha. Olha, a vizinha também. A vizinha pediu então para estar levando para ela? Estou ligando para a vizinha lá na Atene para te levar já. Vai levar um pedacinho de bolo para casa? Com certeza. Dá para o namorado comer um pedacinho, né? O bolo então para casar? Para casar. Para desencalhar, né? Eu amo Santo Antônio. Quantos pedaços está levando? Estou levando dois. Para os meus dois filhos. Só que eu já comprei lá na paróquia de Santo Antônio, na minha cidade também, em Santa Bárbara. Mas eu levo para todos os filhos, né? Os coordenadores da festa, Ivian Baldin e Gustavo Bruno, falaram sobre a expectativa de público e a mudança da entrega do bolo Santo Antônio, pois nos anos anteriores, o bolo era cortado na hora. O bolo foi cortado antecipado. Depois da pandemia, nós optamos por essa nova maneira de servir, por questão de higiene, questão de organização. Então, nós montamos o salão, cortamos e ele já vai tudo embaladinho individual. Antigamente, a gente fazia o bolo inteiro e era cortado na hora, né? E entregado para as pessoas. Mas hoje nós optamos por essa opção mais prática e mais higiênica. E fala para a gente como surgiu, então, essa tradicional, né? O corte do bolo de Santo Antônio. Conta um pouquinho da história para a gente. Ah, isso há muito tempo, né? Desde o início. Antes era feito um bolo pequeno e foi aumentando com o passar dos anos. Quando nós pegamos essa parte da coordenação, nós começamos a fazer, acho que o primeiro ano, 800 ou 1.000 pedaços. Foi aumentando. Agora chegamos a 2.200 pedaços. E o pessoal prestigia mesmo, o pessoal vem. Adriana é voluntária da festa há oito anos e deu detalhes sobre o recheio do bolo. Adriana, há quanto tempo você faz parte dessa festa e da entrega do bolo de Santo Antônio? Já faz oito anos já que eu faço parte da festa. E do bolo, acho que eu estou há cinco, ajudando no bolo mesmo, né? Mas da festa, oito anos. E você pode falar para a gente o recheio do bolo? O recheio é doce de leite. Doce de leite em cima, chantilly e aquela castanhinha por cima. A centésima vigésima terceira edição da tradicional festa de Santo Antônio conta com um almoço especial para encerramento das festividades que vai acontecer dia 18 de junho, às 11 da manhã. O cardápio conta com paella caipira e salada verde. Os convites podem ser adquiridos na Secretaria da Basílica ou pelos telefones 19 3461 51 26 ou 19 3648 3518 até o dia 17 de junho ou durante os dias da festa de Santo Antônio. Os ingressos custam R$ 30,00. No valor, só não está incluso sobremesas e bebidas. A festa teve início em 18 de maio e conta com festivais de música, atrações principais, comidas típicas e muito mais. E é claro que eu vou levar um pedaço de bolo de Santo Antônio para casa, não resistir. Está em suas mãos o meu futuro, hein, mulher? Ai, 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 meu Deus do céu. Aí sim, mas vai estar aqui, hein? A medalhinha de Santo Antônio. Quem sabe eu levo a medalhinha para casa? Andressa Oliveira para a rede todo dia. Obrigada.